Olá! Por acaso você já ouviu alguém te falar que existem exercícios para curar a glaucoma? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre mitos e verdades no glaucoma. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista, trabalho há mais de 10 anos rotineiramente com cirurgia de catarata e glaucoma e resolvi, no vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre mitos e verdades a respeito do glaucoma. Pensando no que eu falei anteriormente sobre os exercícios para curar a glaucoma, vamos começar da seguinte forma. Glaucoma tem cura? Mito. Glaucoma não tem cura. Isso é uma mentira. Glaucoma tem controle. E como é que você faz o controle do glaucoma? Através de tratamentos, sejam eles com colírio, com cirurgia ou com laser, para reduzir a pressão intracular. Todos os tratamentos disponíveis hoje no mundo para glaucoma, eles visam a redução da pressão intracular. É o único fator de risco modificável da doença. Então, tudo o que a gente faz para tratar a doença, para controlar a doença, visa a redução da pressão intracular. Então, se a gente pensar no que eu havia falado sobre os exercícios, existe algum tipo de exercício que consiga reduzir a pressão do olho? É um mito. Isso também é uma mentira. Não existe nenhum tipo de exercício comprovadamente capaz de reduzir a pressão do olho. Quando a gente, em medicina, a gente fala de algum tipo de tratamento para uma determinada doença, a gente tem que demonstrar através de estudos científicos de que aquele medicamento, de que aquele tratamento, ele é realmente eficaz. Ele tem que mostrar através de números de que ele é capaz de desempenhar aquele papel que a gente espera. E esses exercícios que algumas pessoas falam por aí, eles não conseguem reduzir a pressão intracular. Não há nenhum estudo que comprove isso. Idade avançada é um fator de risco para glaucoma? Verdade. A idade avançada, ela é sim um fator de risco para você desenvolver glaucoma. A gente sabe que quanto mais velho a gente fica, maior a chance de a gente desenvolver o glaucoma. Principalmente nos casos em que você tem história familiar. Pai, mãe, avô, avó com glaucoma. Pior ainda, ou mais grave ainda, digamos assim, se algum desses parentes de primeiro grau ficou cego por glaucoma. Aí a tendência de você desenvolver a doença é maior. Então, a idade avançada, ela é sim um fator de risco para glaucoma. Assim como a hereditariedade, ela também é um fator de risco para glaucoma. É possível perceber os sinais e sintomas de glaucoma? Isso é um mito. Na verdade, na gigantesca maioria dos casos, isso é um mito. O glaucoma, ele é uma doença assintomática em 90%, 95% dos casos. Alguns casos específicos de glaucoma de ângulo fechado, eles podem sim causar uma crise de glaucoma agudo, que a gente chama, que aí realmente é um quadro muito florido. Muito florido porque dá muito sinal e sintoma. Dá dor no olho, visão embaçada, halo em volta das luzes. Então, às vezes o paciente pode até ter ânsia de vômito. E aí sim, nesses casos, ele pode gerar sinais e sintomas já serem percebidos. E normalmente isso leva até o paciente na emergência. Mas na grande, na gigantesca maioria dos casos, o glaucoma é assintomático. Então daí a importância de as pessoas saberem que elas precisam visitar o oftalmologista regularmente, principalmente após os 40 anos, principalmente se você tem histórico familiar, para fazer a medida da pressão intraocular e para fazer uma avaliação do fundo do olho. São esses os exames que podem ser feitos em qualquer consultório de oftalmologia para dar o diagnóstico da doença. Crianças, elas podem ter glaucoma? Olha, podem. É um quadro extremamente raro. Normalmente se apresenta ali no primeiro ano de vida com diversas alterações do globo ocular. Normalmente esses casos estão associados a uma má formação do globo ocular. Mas sim, pode acontecer o glaucoma infantil ou glaucoma congênito. E normalmente esses sintomas, eles são bem claros para os pais, porque normalmente o olho fica um pouquinho aumentado, a córnea fica aumentada. É bem característico você perceber alterações anatômicas no globo ocular da criança. E consequentemente você vai levar lá no oftalmologista para fazer uma avaliação. O glaucoma pode cegar? Mito ou verdade? Verdade. O glaucoma pode sim levar a cegueira. E o ruim disso tudo é que a cegueira do glaucoma é uma cegueira irreversível. Uma vez nesse estágio de cegueira, a gente não tem mais o que fazer pelo paciente. Todo tratamento visa a prevenção da cegueira. Então quanto antes você diagnostica, antes você implementa o tratamento, você impede que esse paciente caminhe para a cegueira. Se esse diagnóstico é feito já no final da linha, com um paciente já com muita perda de visão, a gente só não deixa piorar. Então o glaucoma sim, ele pode levar a cegueira. Ele é a segunda maior causa de cegueira do mundo, só perde para a catarata. E é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Nada no mundo, nenhuma outra doença, cega de maneira irreversível como o glaucoma. É possível prevenir o glaucoma? Isso é um mito, é uma mentira também. A gente não tem como prevenir o glaucoma. O glaucoma é uma doença multifatorial. Tem muita coisa envolvida na gênese do glaucoma. Dentre os principais fatores de risco, para vocês terem uma ideia, a gente tem, como eu já falei, a idade avançada, é um fator de risco. Ter miopia também é um fator de risco. A hereditariedade, a história familiar positiva para glaucoma, ela também é um fator de risco. Os afrodescendentes têm uma tendência maior a ter glaucoma de ângulo aberto. Os orientais têm uma tendência maior a ter o glaucoma de ângulo fechado. Então, todos esses fatores são imodificáveis. A gente não consegue mexer nisso. A gente não consegue prevenir, a gente não consegue mudar. O único fator que a gente consegue mudar na história do glaucoma, até o presente momento, é a pressão do olho. Então, a prevenção, teoricamente, do glaucoma seria como a gente vai baixar essa pressão antes, né? E não tem por que a gente fazer isso, porque nem todo mundo vai desenvolver o glaucoma. A gente realmente só vai tratar a pressão em quem tiver a necessidade de tratar. Então, eu acho que a principal mensagem que a gente tem que passar aqui é, principalmente para quem tem histórico familiar, procurar sempre o seu oftalmologista uma vez ao ano, fazer a medida da pressão intracular, a fundoscopia, para poder, quando necessário, fazer o tratamento. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha ele, dá um like. Se você está gostando do canal, se inscreve. Isso é importante para ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho